Música Corinthians e Atlético Paranaense, Paulinho abre o placar 1 a 0 Corinthians Emerson chuta no canto, 2 a 0 No segundo tempo Paulo Baier desconta e fica nisso, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1 Vasco e Botafogo, Felipe Bastos, 1 a 0 Vasco Dedé faz bela jogada, avança e de cabeça ele completa, fim de jogo, 2 a 0 Vasco Coritiba e Flamengo, Leonardo, 1 a 0 para o Coxa Maranhão avança e também marca um belo gol, vitória do Coritiba por 2 a 0 Ceará e Santos, Bruno Aguiar, 1 a 0 para o Peixe Agora pênalti para o Ceará Felipe Azevedo bate e empata 1 a 1 O Ceará vira com Osvaldo, 2 a 1 De falta, Bruno Aguiar, 2 a 2 E Diogo marca um golaço, vitória do Peixe por 3 a 2 Grêmio e Palmeiras, Cicinho faz 1 a 0 Verdão De falta, Marcos Assunção amplia, 2 a 0 O Grêmio acorda com Brandão, 2 a 1 E Fernando coloca no ângulo, final, 2 a 2 Cruzeiro e Inter, Farias, o único gol do jogo, 1 a 0 para a Raposa Souza marca o único gol da partida, vitória do Bahia sobre o Atlético Goianiense, 1 a 0 No Engenhão, Kempis faz 1 a 0 para o América Mineiro, diante do Fluminense Alessandro Marcos II, 2 a 0 E Rafael Moura desconta, final, Fluminense 1, América Mineiro 2 São Paulo e Havaí, Luiz Fabiano, 1 a 0, Tricolor De cabeça, Luiz Fabiano define, final, 2 a 0, São Paulo Figueirense e Atlético Mineiro, Erle de cabeça, 1 a 0, Galo Wellington nem empata, 1 a 1 Júlio César vira e dá vitória ao Figueirense, por 2 a 1 Figueirense e Atlético Goianiense